Os cavaleiros derrotaram seis dos sete guerreiros deuses, e assim obtiveram seis das sete safiras de Odin. O único guerreiro deus restante era Siegfried de Dolby, da Estrela Alfa. Porém, esse era o inimigo mais forte, o mais temível dos guerreiros deuses. Siegfried era o maior herói das lendas do norte europeu. Lá está o deus de Asgard, Odin! Então ele deve ter a espada de Balmung. Para restaurar a consciência de Hilda, temos que derrotar os guerreiros deuses, e assim obter essa espada. Quem é você? Sou Siegfried de Dolby, a Estrela Alfa. Não esperava que os cavaleiros de Atenas chegassem tão longe. Permita-me parabenizá-lo, Pégaso. Sinto muito, mas o que quero de você, Siegfried, é a sua pedra guardiã, a sua safira de Odin. Quando tivermos isso, poderemos salvar Atena e restaurar a consciência de Hilda. Alguém colocou o anel de Nibelungo no dedo da Hilda. Ela está sendo manipulada. É impossível. A Srta. Hilda é a representante de Odin na Terra. Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras! Você parece já estar bem ferido, mas não pouparei esforços! Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender de ter pensado e pegar leve comigo! Tome isso! Meteoro! De Pegasus! O quê? Meu meteoro de Pegasus foi dispersado antes mesmo de atingi-lo! Um ataque desses nem precisa ser deseado. Seiya! Seiya! Você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós o derrotaremos juntos! Olá você! Ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio da saga de Asgard, aqui no jogo Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados. Dessa vez com o Icky, enfrentando Siegfried, o último dos cavaleiros deuses. Siegfried é um herói da mitologia nórdica. Siegfried é o principal protagonista da saga dos Volsungs. Você que pensava que só tínhamos sagas em Cavaleiros do Zodíaco? Não! Também temos sagas na mitologia nórdica. A saga dos Volsungs é uma saga islandesa do século XIII. Essa saga, entre outras coisas, conta a história de Sigmund, que é o pai de Siegfried. Sigmund, com a sua esposa grávida, resolve atacar Odin. Só isso que ele quer fazer. Ele quer atacar Odin. Obviamente, Sigmund é morto e Odin destrói a sua espada. Ou seja, Odin destrói a espada do pai de Siegfried. Só que a mãe de Siegfried, que se chamava Ríordes, ela guarda os fragmentos da espada para o filho que ainda nem tinha nascido. Ou seja, a história de Siegfried começa antes do seu nascimento e perdura até hoje. E lembrando, antes que me perguntem, para quem está procurando esse jogo, está disponível na E-Virtua. O link direto está embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, a loja é muito confiável, entregue em todo o Brasil. E lá tem a edição nacional desse jogo dublado e legendado em português do Brasil. Vale a pena dar uma olhada lá na E-Virtua. E até que não foi difícil derrotar o Siegfried. Olha só, classe B, está bom demais. E que mandou muito bem. Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo! Não é possível. Ele sofreu todos os nossos ataques. Mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo. Seiya, amigos... Iki! Não se preocupe com a gente! Siegfried é o último guerreiro deus. Se conseguimos derrotá-lo, Atena estará salva. Não temos mais tempo, Shiryu! Eu jurei cumprir minha missão, mesmo que isso signifique. Passar por cima dos meus aliados mortos. Eu juro. Vou derrotar Siegfried. Quando o espírito da luta toma meu corpo, o dragão nas minhas costas sobe aos céus. Agora, vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão. Cólera do dragão! O que? Nenhum cólera do dragão surtiu efeito? Espera, esse nome, Siegfried... De acordo com a lenda, depois de matar um dragão, ele se banhou no seu sangue e então ficou imortal. Será que esse Siegfried tem a mesma imortalidade? Como poderemos vencer? Agora é minha vez. Tá pronto? E vamos para mais um combate contra Siegfried. Siegfried que ficou muito famoso por causa de um combate contra Fafnir. Fafnir era o filho do rei anão. Siegfried precisava derrotar Fafnir, só que ele sabia que não ia ser fácil. Então ele foi conversar com um grande guerreiro chamado Katansky. Esse guerreiro ensinou Siegfried como derrotar um dragão. Pra que Siegfried precisava saber derrotar um dragão? Pra enfrentar o Shiryu? Não, não era pra isso, mas calma que vocês vão entender. Sabendo que essa informação não era o suficiente, Siegfried foi conversar com o Regan. Regan era irmão de Fafnir. Então o Siegfried foi pedir ajuda pro irmão do cara que ele queria matar. Mas esses irmãos não se gostavam muito, então não era problema. O Regan construiu uma espada pro Siegfried. Ele testou essa espada contra uma bigorna, só que a espada se quebrou. Ele construiu outra espada mais forte, mais poderosa, testou de novo contra a bigorna e de novo a espada se quebrou. Aí ele apelou. Aí ele foi buscar os fragmentos da espada do pai do Siegfried. Lembra daquela espada que o Odin quebrou? Então, o Regan pegou os fragmentos dessa espada, construiu outra espada, testou a espada contra a bigorna e aí ele cortou a bigorna ao meio. Essa espada que o Regan construiu é a espada Balmung. É a espada que a gente precisa encontrar no final dessa saga de Asgard. É a única espada capaz de cortar o anel de Nibelungo que está na mão de Hildo. Ou seja, é a espada de Siegfried que nós precisamos pra terminar essa saga. E eu consegui uma classe A com o Shiryu. O Shiryu mandou muito bem. Não consigo nem arranhá-lo. Será que não existe nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando diretamente com o meu cosmo. Mestre Ancião, é você? A espada de dois gumes? Mas é claro. Lembro de quando me contou sobre ela. e que ela pode ser a arma mais forte de todas, mas pode terminar ferindo quem a usa. Então, em outras palavras, o que faz dela a melhor também é seu ponto fraco. Não acredito. Como pode levantar novamente depois de um ataque desses? Eu não posso perder. Graças ao Mestre Ancião, eu tenho esperança. Uma pequena chance de derrotá-lo. Você acha mesmo que pode me derrotar? Pois bem. Se é o que você acha, vamos testar isso. Tome isto! em Davao do Dragão! Lá está. Valera do Dragão! Shiryu... Como... você descobriu? Shiryu! Seiya, você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha, você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o cólera do dragão. O único ponto fraco no cólera do dragão. Aquele que o Mestre Ancião me avisou. Não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco. Shiryu, eu lembro que você me disse sobre uma lenda. É verdade. De acordo com a lenda, Siegfried se banhou no sangue do dragão e se tornou imortal. Porém, uma folha ficou presa em suas costas e deixou essa parte mortal. Foi o ataque nesse ponto que levou a sua derrota. Esse ponto fraco também deve existir em Siegfried mesmo depois de voltar como o guerreiro deus. Assim como quando usa o cólera do dragão para concentrar toda a energia em seu punho direito, ele abaixa o esquerdo por um instante e deixa seu coração exposto. É rápido e é um espaço muito pequeno. Não é maior do que uma pequena folha. Impressionante, Shiryu. Mas, Pegasum, preste muita atenção. Sei que meu punho desce por um instante ao usar meu ataque mais forte. mas se essa abertura dura um milésimo de segundo no Shiryu, em mim ela dura mil vezes menos. Você acha mesmo que vai acertar meu coração nessa fração de tempo impossível? Pode até ser uma fração de tempo impossível, mas apostarei em minha vida nesse momento. Vamos para mais um combate só para terminar essa história. Quando Siegfried vai lutar contra Fafner, Fafner se transforma num dragão, por isso que ele precisava saber como derrotar um dragão. Siegfried derrota o dragão, mata o dragão Fafner e se banha no sangue do dragão adquirindo invulnerabilidade, exceto pelo ombro, porque uma folha cai no ombro do Siegfried impedindo que o sangue tenha contato ali. O local onde essa folha caiu é questionável, mas vamos deixar isso para lá. Siegfried, então, se banha no sangue do dragão, fica invulnerável, ele bebe o sangue também, aí ele acaba aprendendo a língua dos pássaros por beber o sangue, os pássaros pedem para Siegfried matar o Regan, porque Regan iria sacanear o Siegfried, Siegfried mata o Regan, come também o coração do Fafner, adquirindo assim o dom da sabedoria e se torna assim um dos maiores heróis da mitologia nórdica, por isso que não é fácil derrotar o Siegfried. E você que curte um vídeo diferenciado, informativo, deixa o seu like, deixa o seu gostei no vídeo e olha, eu me strepando, tomando o golpe do Vendaval do Dragão. Me strepei. E você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, os mais diversos jogos das mais diversas plataformas. Agora você vai segurar o meu poder também se eu conseguir acertar o Siegfried, é claro, se eu não tomar uma piaba aqui. E nem Siegfried é páreo para o Cometa de Pegasus. Ah, rapaz, derrotei! Vendaval do Dragão! Veja! Lá está! Meteoro! De Pegasus! O quê? Eu bloqueei todos os meteoros de Pegasus! Mais um acabou acertando minha armadura! Ceia, saiba que você é a minha última esperança. Atena! Ceia, pegue o que resta do meu cósmico. Eu quero que use o que resta de minha vida. Eu dou a você a última faísca da minha vida. Vá em frente, Ceia! Eu ouço as vozes de todos vibrando com o meu cósmico. Pegasus, por que ainda luta? Que cósmico é esse? Não é só o cósmico do Pegasus. Sinto de Xiriú, dos demais cavaleiros e até mesmo de Atena. Será esse o poder daqueles que acreditam ser a justiça? Ou será prova de que eles são realmente a justiça? Por que está hesitando, Siegfried? Acabe com eles! Não está ouvindo? Siegfried! Por acaso os ataques desses covardes o transformaram em um também? Então eu mesma terei que acabar com eles! Senhorita Ilda, não suje suas mãos. eu quero testar a minha verdadeira força e ver de qual lado está a justiça. Atena! Tenho que salvar Atena! Se eu atacar novamente, você vai morrer. Está pronto para isso? Isto vai acabar com tudo! este é o fim, Pegasus! Eu sou a última esperança de todos! Pelo bem de Atena, preciso de toda a força! Cosmo, eleve-se ao infinito! Vendaval do dragão! Meteoro de Pegasus! O que? O meteoro de Pegasus está empurrando o meu punho? Ceia, causou um Big Bang. Consegui! E hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se possível, deixe o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui! Fui!